Olá, como está o seu dia? Hoje é essa terça-feira, nossas aulas de terça-feira. Vamos iniciar nossa primeira aula. Então, eu espero que você esteja bem, que o seu dia tenha sido, ou seja, abençoado, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E o seu aprendizado, que Deus possa colocar muita sabedoria aí na sua cabeça, tá bom? E vamos iniciar as nossas aulas de hoje, de terça-feira. Hoje nós temos três aulas. Temos a aula de português, que nós usamos a nossa gramática. Nós temos a aula de filosofia e também temos a aula de geografia, tá? Nós vamos iniciar a nossa primeira aula do dia com a nossa aula de português, lá com a sua gramática. Esse livro aqui, ó. Você já pegou o seu livro? Se não tiver pego, pegue ele aí, coloque aí do lado. E vamos, na aula da semana passada, nós estudamos S inicial e S e S. Vocês lembram que vocês estudaram esse conteúdo nessa página aqui, 84? Coloque aí na página. Lembrando que vocês, eu acredito que vocês fizeram isso, porque eu já vi, nas correções que eu fiz, a maioria já faz isso. Coloca a data, tá colocando o nome bonitinho. Então, continue fazendo assim. Colocando o seu nome, colocando a data nas suas atividades, porque isso ajuda na organização, quando você for estudar, quando você for rever algum conteúdo, você precisar estudar para um simulado, alguma prova, ou mesmo para você rever, você vai conseguir encontrar com mais facilidade, tá? S inicial e S e S. Vamos lá. Leia os nomes das figuras. Aqui nós temos sapo e pássaro. Agora escreva as palavras acima de acordo com o que se pede. No começo de palavras, usamos o quê? É somente um S. Se eu for escrever uma palavra e essa palavra se inicia com a letra S, não esqueça disso jamais. Não existe palavras que se inicia com S e S, com dois S no início, não. Todas as palavras que se inicia com S, sempre vai ser só com um S. Por exemplo, aqui nós temos a palavra sapo. Qual é a palavra sapo e pássaro? Qual é a palavra que no começo tem só um S? A palavra sapo, aí você vai colocar. A palavra que tem entre vogais, nós usamos S e S. Aí sim, quando está entre as vogais, aí existe sim a possibilidade de você estar usando lá os dois S, a palavra de C com dois S. Mas não existe nenhuma palavra que se inicia com S e S. A palavra que está aqui com S e S entre as vogais é qual? É pássaro. Então você vai escrever aqui. Pá-saro. Acento primeiro. A porque o som é mais forte. Pá. Acento agudo. Pinte as partes da figura que tem pontos e descubra os objetos escondidos. Aí aqui vocês descobriram quatro objetos. Nós descobrimos vassoura. Vassoura tem S e S entre as vogais. Saia. Saia. S no início, só um S porque é no início. Só Fá também, é que inicia com S, só um S. E osso. Osso, S e S porque está entre as vogais. Tá? Vamos lá na página de número 85. Essa página aqui. Deixa a tia apagar aqui. Vamos lá. Escreva o nome dos objetos que você descobriu de acordo com o código. Palavras com S no início. Aqui nós temos Só Fá E nós temos qual é o outro? Saia. Só tá com S no início. Só o S no início da palavra. Agora, palavras com S e S. Osso. S e S. E qual é a outra? Vassoura. Muito bem. Vassoura. A maioria fez direitinho. Mandou já pra tia. E eu sei que a turma da tia Damaris também fez tudo direitinho. Questão de número 3. Copie o nome das figuras abaixo e separe suas sílabas. Na divisão de sílabas, as letras S e S, elas ficam, que tia, separadas, não ficam juntas. Por exemplo, aqui nós temos que a palavra vassoura. Aí você não vai, como é que nós separamos? Vassoura. Vassoura. Aí aqui, você vai separar do jeito que está aqui. Pássaro, palavra girassol, pêssego e a palavra travesseiro. Ia ficar exatamente assim. A tia vai colocar aí pra que você veja. Tá bom? Observaram. Fizeram desse jeito. Fizeram a correção de vocês. Aí agora, nós vamos passar para a aula de hoje. O conteúdo de hoje. Que é na página 86. Essa página aqui. 86. Antônimo. Que palavra é essa, tia? Antônimo. Parece Antônimo, mas não é. Antônimo. Vamos saber o que é isso. Você acha possível a vida sem água? E aí, você acha? Estou perguntando pra você. É possível viver sem água? Leia o texto a seguir com os colegas para descobrir. Vamos lá, fazer a leitura. Elemento água. Água molhada, quente ou gelada. Sem ela, a vida seria nada. É possível viver sem água? Não. Nós precisamos da água. Nosso corpo precisa de água. Os seres vivos precisam de água. Então, assim, não dá pra viver sem água. O contrário de quente é gelado. As palavras que tem sentido ao contrário, recebe o nome de Antônimos. Antônimos. O que é Antônimos, tia? Antônimos é exatamente o contrário das palavras. Por exemplo, eu tenho aqui. A tia vai pegar aqui. A tia vai pegar aqui. Eu digo, pincel fino. Eu tenho um pincel fino. Pincel, grosso. O contrário de fino é grosso. Ou o contrário de grosso, fino. O contrário. Quente, gelado. Alto, baixo. Então, Antônimos é isso. É o contrário das palavras. Vamos entender um pouco mais. Na página 87, diz assim. Observe a capa do livro. No título, há duas palavras de sentido contrário. Escrevas ao lado de cada figura. Aqui nós temos... Vou dar o dedo assim, pra que vocês não vejam a resposta. Nós temos a figura de uma pessoa pequena e de uma pessoa bem maior. Então, aqui ó, anão. Qual é o contrário de anão? Gigante. É grande, gigante. Dois. Acompanhe a leitura de uma parte desta história. Sou grande ou sou pequenina? Ainda não sei dizer. Passo os dias inteiros procurando entender. Quero brincar na rua. Não deixo, diz o papai. Você é pequenina. Sozinha, ainda não sai. Meu irmão chupa chupeta. Eu também quero chupar. Mamãe diz. Menina grande, não faz isso. Vá brincar. Ó, o contrário de grande. É pequena. Aí aquele diz. Sou grande ou sou pequenina? Antônio. O contrário de gigante ou de anão. Gigante ou vice-versa. O contrário de gordo. É magro. Sempre o Antônio é o contrário das palavras. O contrário de grosso. É fino. De grande. Pequeno. De comprido. Curto. Eu digo, por exemplo. Vinícius. A gente vai mostrar aqui um exemplo pra vocês. Vinícius é alto. Ó, aqui esse menino é o Vinícius. Vinícius é alto. Mateus é baixo. Vinícius é alto. Mateus é baixo. O contrário de alto é baixo. Então, vamos aqui na nossa gramática pra entender um pouco melhor. Circule na pergunta que a menina faz as palavras com o sentido oposto. Qual é a pergunta que ela faz? Tá lá no início. Ela diz assim, ó. Sou grande ou sou pequenina? Aí você vai circular o sentido oposto dessas palavras. Tá? Você vai observar bem aqui em cima. Sou grande ou sou pequenina? Você vai encontrar quais são essas palavras e você vai circular. Tá bom? Na página 88 diz assim. Substitua a palavra destacada por outra. Por outra de sentido contrário. Observe. A gente vai ver novamente. Substitua a palavra destacada por outra de sentido contrário. Depois, desenhe. Veja o exemplo. Por exemplo, aqui você tem olhos estão abertos. Esse aqui estão abertos ou estão fechados? Olhos fechados. O contrário vai ser o quê? Olhos abertos. Então, você vai colocar aqui e você vai desenhar de acordo com o exemplo. Aqui. Cachorro magro. Cachorro magro. O contrário de cachorro magro vai ser cachorro o quê? Isso mesmo. Cachorro gordo. Aí, você vai só colocar o nome. Gordo não. Você vai colocar o nome e você vai desenhar o cachorro. Se o cachorro é gordo, você vai desenhar o cachorro o quê? Gordo. Não é o cachorro magro. Porque o cachorro magro já está desenhado. Não esqueça. Roupa limpa. Roupa limpa. O contrário de roupa limpa é roupa o quê? Roupa. Isso mesmo. Suja. Você vai desenhar, colocar o nome suja e desenhar a blusa ou a roupa suja. Fazendo lá sujeirinha na roupa. Prédio baixo. Prédio baixo. Prédio o quê? Alto. Desenha um prédio bem bonito. Alto. Tia, quando eu terminar, eu posso pintar? Pode. Aliás, você deve pintar os seus desenhos. Desenhe bem bonito para que a gente possa ver, para que a gente possa entender o que você desenhou. Eu sei que vocês são ótimos para desenhar e para pintar e vocês gostam. Então, caprichem. Na página de número 89, diz assim. Questão de número 4. Observe as figuras e complete as frases com palavras ou expressões antônimas. Por exemplo. Aline e Diogo são irmãs. Ela é. Aline é o quê? Se você observar essa imagem, você vai ver o que Aline é. Aline é. Aí você vai completar com a palavra. Vai dizer o que Aline é. E ele é o quê? Aline é. Você observa Aline. Aline e o Diogo é o quê? Aline é. Ele é. Pronto. Isso mesmo. Você pensou. O bolo está. Onde é que o bolo está nessa imagem? Da mesa. Onde é que o bolo está? Você vai observar e vai colocar. O gatinho dorme em qual parte? Em cima da mesa ou embaixo da mesa? Você observando a imagem, você vai descobrir. Cinco. Complete a cruzadinha com os antônimos das palavras do quadro. Aqui no quadro, nós temos seis palavras. Então, você vai completar. Nós temos a palavra de número um. Duro. Palavra de número dois. Alegre. Três. Cheio. Quatro. Calmo. Cinco. Molhado. Seis. Errado. O que é que você vai fazer? Na palavra de número um. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O contrário de duro é o quê? É mole. Então, você vai completar. Colocar em cada quadrinho. Às vezes, já tem a letra. Então, você não vai repetir novamente. Se ela já tem, você vai colocar a letra seguinte. No caso aqui, da palavra um. Você já tem o M no quadrinho. Então, você não precisa mais fazer. Se ele já está aqui, você vai só dar continuidade ao restante da palavra. Por exemplo, vamos usar a outra palavra. De número dois. Alegre. O contrário de alegre é o quê, gente? Alegre. O contrário é triste. Pronto. Aqui também, você já vê a letra T. Então, você não vai fazer novamente. Tem criança que, às vezes, ela fica confusa. Ela quer colocar aqui. Tem o T e quer colocar novamente. Não. Se já tem aqui, não precisa você colocar novamente. Você vai dar continuidade com as letras seguintes. Isso aqui na atividade. Mas, lembrando que, às vezes, eu observei isso. Nessas provas que vocês fizeram, teve lá umas palavras que era para colocar nas colunas. Aí, às vezes, a criança quer aproveitar aquela letrinha que está lá no quadro, só orientando. Qual é a palavra que você vai colocar nessa coluna? Qual palavra que você vai colocar nessa outra coluna? Nesses casos, vocês têm que fazer a palavra completa. Até porque, às vezes, a letrinha está só lá em cima, só direcionando qual é as palavras que você vai usar naquela coluna. Então, fiquem bem atentos a isso. Ao terminar, vocês vão colocar o nome de vocês. Não esqueçam de colocar os nomes. Qual é o contrário de cheio? O contrário de cheio é o quê? Isso mesmo, vazio. O contrário de calmo. Calma, sou calma, a pessoa calma. O contrário de calmo é o quê? Nervoso. Alguém muito nervoso que não tem muita paciência. O contrário de molhado. Qual é? Quem sabe me dizer? O contrário de molhado é seco. Molhado, seco. E o contrário de errado. O contrário de errado é certo. Aí, vamos lá. Deixa eu te falar aqui umas palavras que não estão aqui no livro de vocês. Para ver se vocês acertam aí. O contrário de apressado. Quem sabe me dizer? Eu quero ouvir. Eu quero saber quem é que está adivinhando. O contrário de apressado é o quê? Isso, vagaroso. O contrário de bom. Algo bom. O contrário de bom é o quê? Mal. De bravo. O contrário de bravo é o quê? Manso. Isso mesmo. Alegre. Tia já falou na atividade. Triste. Limpo. O que vocês vão fazer lá na atividade? O contrário de limpo, de limpeza, é sujeira. E o contrário de morto é vivo. Todo mundo quer estar vivo. Não é isso? Então, não esqueçam. Antônimos são palavras de sentido oposto. É o contrário. Se alguém fala, Guilherme, se você observa, duas crianças. No caso que a tia mostrou aqui. O Vinicius, ele é alto. Só você olhar o que você está vendo. O contrário de alto do Vinicius, vai ser quem? Mateus, que é baixo. Então, não esqueça disso, tá? Espero ver as atividades de vocês na semana que vocês façam. Se possível, não acumule as atividades. Porque quando vocês vão fazer, fica mais cansativo, tá? Então, até daqui a pouco, com as nossas próximas aulas de terça-feira.